Oi gente, vamos começar o vídeo né gente? Vamos começar nosso dia com o cafezinho preto e agradecer a Deus por mais um dia, né? A chover, gente, ó. Tava chovendo, choveu muito, muito mesmo. Choveu bastante, gente. Agora tá solto. Mas choveu muito. Tô tomando meu cafezinho e olhando a chuva, gente. Agora aproveitar que tá chovendo e colocar as prontinhas que eu tenho no sol. E o Jael tava querendo ir pra chuva. Aproveitar, né? Botar as linhas que eu tenho no solzinho. No solzinho não, né? Na chuva. Me diz como vocês estão. Vocês estão bem, gente? Espero que vocês estejam bem, né? Deus abençoe a todos vocês. Vamos agradecer a Deus sempre, né? Ao acordar pela manhã. E aí, gente? Vocês fiquem com o vídeo aí, né? Pode fazer barulho aqui na mão, né? A chuva continua, gente, ó. Que maravilha. Tem um pãozinho gostoso. Então, gente, ó. Tem um pãozinho aqui, ó. Tem um pãozinho aí. Pra quando o Iza acordar, né? É viver, Vitor, acordar. Tomar um cafezinho. E eu vou dar uma ajeitada nessas coisas aqui. Limpar. Não mexe aí, Gael Lucas. Só Gael Lucas, olha só. Olha só. Vou dar uma limpadinha nessas coisas. Vou trocar o paninho daqui também de cima do armário. Já tá na hora de trocar o paninho daí. E o que eu for fazendo por aqui eu vou estar mostrando vocês, né? Meu fogão aqui também tá bem sujinho de óleo, ó. Oi, gente. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Espero que vocês gostem. Eu sou a Elaine Lima do canal Elaine Lima. É um prazer ter vocês aqui comigo. Como vocês já viram, gente, já tomei meu cafezinho preto. Tá chovendo muita coisa aqui. Aproveitei que tá chovendo e botei as plantinhas que eu tenho na chuva, né? Gael já tá aqui acordado, querendo aprontar, ó. Né, Gael? Vai dar nove horas da noite. Gente, que noite! Vai dar nove horas da manhã, né, gente? Eu vou começar a fazer algumas coisinhas aqui e vocês me acompanhem. Daí. Vivinha já tá dormindo, né? Eu deixo ela dormir porque daqui a pouco ela tem que acordar pra ir trabalhar. Ela sai de casa, gente, uma e vinte, né? Vai lá pro centro pra poder pegar a Kombi, né? Porque é onde ela trabalha. Eles levam, né? Tem a Kombi pra levar. Vai pegar a Kombi. Gael! Que ela pega duas horas da tarde do serviço, né, gente? Então... Vou deixar ela dormindo e vou fazendo as coisas, né? E o que eu vou fazendo por aqui vocês acompanham. Tá aí, então... Bora lá! Então, gente, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira. Tô gravando na segunda, né? Segunda-feira é aquele diazinho de preguiça, né, gente? Mas nós, donas... Tô abrindo a garrafa porque que eu vou tomar o café. Mas nós, donas de casa, não tem essa de preguiça, né? Temos que botar a mão na massa e fazer nossas coisas. Bora lá tomar outro cafezinho pra poder começar os trabalhos. Então, gente, ó. Já organizei minha cama. Gael, não sobe! Já organizei. Abri a janela pra entrar um arzinho. Parou de chover, gente, ó. Tá chovendo mais não. Mas tá bem fechado o tempo. Tá bem lembrado. Esse saco que vocês estão vendo aqui, essas roupas aqui, gente, essas roupas aqui é pra levar lá pra roça. Né? Então, cama já arrumada e Gael já querendo subir pra poder bagunçar. Olha isso, ó. Ó. Vê se pode um negócio desse. Vê se pode um negócio desse. Não, né, viu? Ainda bem que você sabe que não. E mesmo assim faz, gente. Ele fala, mas mesmo assim faz. Ele é danado. Agora eu vou lá pra cozinha. Agora aqui, gente, ó. Vou arrumar essa bagunça, né? Guardar essas louças. Vou limpar fogão. É o outrozinho onde tá ali no cantinho. Eu tenho que rir. Vê se pode um negócio desse. Olha onde essa criança quer se enfiar e ficar chorando. Olha. Eu vejo que eu aguento. Vem por aqui, ó. Vem. Vem por aqui. 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 Então, gente, agora eu vou limpar o armário, né? Vou dar a limpezinha nele por fora que tava precisando. Não mostrei tudo perfeitamente porque Gael hoje tava bem enjoado. Então, tinha que ficar parando toda hora pra tá fazendo as coisas. continuo limpando, gente, ó. aproveitei. Aproveitei de uma limpeza caprichada. Só não limpei por dentro dos armários porque eu tava com preguiça. mas por fora, né? Mas, por fora, né? Mas, por fora, deu uma limpezinha ni tudo, ni tudo, ni tudo, ni tudo. Deu uma, geral, caprichada. Queria gravar, né? Queria gravar, mas não foi possível, porque hoje o meu neném tá bem enjoadinho. Então, gente, ó. Eu ia limpar só ali e aqui o micro-ondas. Aproveitei e passei o poninho no armário todinho, ó. Então, o armário tá todo limpinho. Não mostrei todo... Tudo passa a passa porque Gael hoje tá meio enjoadinho. Aí só tá chorando. Então, fica difícil de poder gravar direitinho, passo a passo. Então, gente, já lavei a loucinha que tava aqui, ó. Bem pouca. Agora, só vou passar um poninho aqui no fogão pra tirar esse óleo. Porque essas tampinhas tão limpas, já tinha limpado. Só vou passar porque já vai dar 11 horas e eu tenho que ajeitar uma... Temperar um feijão pra viver e almoçar, né? Pra ela poder trabalhar. Vou passar só um poninho assim mesmo. Vou passar. Agora, vamos começar. Làm que isso... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então gente, já é uma hora da tarde Já fiz tudo, dormi tudo Não mostrei porque hoje Tá sendo um dia difícil com o Gael Bem difícil O Gael tá estressado hoje Só tá chorando Já dei banho E nada do Gael dormir Agora eu coloquei, Viviane já almoçou Já saiu pra ir trabalhar Já saiu pra ir trabalhar E eu derramando coisa aqui Já saiu pra ir trabalhar Aí eu vou Tentei fazer já Gael dormir Gael não dormiu Aí Gael já comeu, já mamou Já tomou banho E nada Gael hoje tá estressado Gente ó, ele tá sem brusa Porque hoje já choveu Já fez sol, já choveu E agora tá sol Tá calor Tá aí sem brusa Como tá estressado hoje Vitor tá almoçando Vitor tá almoçando Aí eu tô fritando um bacon aqui Pra mim poder Almoçar Porque já é uma e pouca da tarde E Gael não dormiu Eu tenho que comer Tô fritando um bacon Gente, eu gosto muito de bacon Na comida É muito bom bacon na comida Gente ó Bacon na comida é muito bom É bom demais Eu gosto muito Aí tá a loucinha aqui ó Que Viviane almoçou Aí lavou Né Aí só tá aí pra me guardar Eu vou almoçar Eu vou ver se eu faço Tento fazer Gael o Luca Antes de dormir Tirar a carne aqui da janta Que eu ainda não tirei Ver se ele dorme Gente, ele tá meio enjoado hoje Tive que fazer as coisas Tudo correndo Aí deixar aqui ó Pra descongelar Pra temperar mais tarde Mas a casa tá limpa Ó A casa tá toda limpinha ó Barri tudo Limpei tudo Como vocês já tinham visto Tudo limpinho Gael tá aqui ó De barriguinha cheia Mas tá enjoado A casa tá limpa Aqui já liguei o ventilador Tá até ligado ó Pra esperar ele dormir Então tá tudo bem limpinho ó A casa Prontinho gente Já botei meu almoço aqui Já tá tudo misturado Vou lá almoçar Aqui tem o bacon Linguiça Que tava ali Um pedacinho de carne De porco Frita Então vou sentar lá na sala Do lado de Gael Pra ver se ele dorme Pra ver se ele dorme E vou almoçar Porque já vai ter Duas horas da tarde E eu ainda não comi Então Ele deitou ali ó Olha lá Tá lá deitado Mamando Pra ver se dorme Se eu queria Essa bagunceira Olha aí ó Então gente ó Já terminei de almoçar E Gael dormiu Eu sentei ele no chão da sala Ele deitou E dormiu né Vocês viram que ele tava deitado né Então dormiu Já botei na cama Vou mostrar pra vocês Ai Vitor tá aqui me ajudando Tá secando a louça Que já tava ali E vai lavar Os pratos aqui ó Que é um prato meu E um prato dele Ele não gostou muito não Mas Mas vai lavar Né Vitor Aí gente ó Gael dormiu Tapei ele Porque não dá pra vocês verem Olha lá A gente lá bota ligada Ele tá dormindo Tapei ele Porque o tempo já tá Mudando Esse tempo tá doido gente Uma hora tá sol Uma hora tá chovendo Uma hora tá calor Uma hora tá frio Tá assim o tempo Eu Eu toda descabelada Como sempre né gente Hoje foi corrido Hoje foi tenso Porque Gael Meu Deus do céu Só queria colo 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 Chorando 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 Então foi difícil fazer as coisas né Mas consegui concluir Agora eu vou dar uma descansada Tem coisa pra fazer Tem coisa pra fazer Mas eu também preciso descansar Né Porque senão eu não aguento Agora eu vou deitar um pouco E relaxar né Até o próximo vídeo gente Que Deus abençoe todos vocês Tchau 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 Tchau